Nós estamos ao lado do André Luiz Celestino Jardim, secretário municipal de saúde da cidade de Sarandí. Mas com esse nome ninguém conhece, conhece como Mineiro. Você é Mineiro mesmo ou sobe? Mineiro, Mineiro legítimo, né? De onde? Sou de Varginha. Mineiro de Varginha, terra do ET. Terra do ET. Então tá bom. Mas Mineiro, esse ano para a saúde de Sarandí foi muito bom, né? Muitas conquistas. Graças a Deus, Chico. Desde que nós assumimos, tivemos diversas aquisições, desde veículos, equipamentos, curso de capacitação para os funcionários. Foi um ano bastante produtivo. Hoje tem a Secretaria de Saúde, né? Em prédio novo, reformado. E tem também o Centro Municipal de Especialidade. No prazo curto que nós assumimos, a gente priorizou trazer a nova sede da Secretaria aqui para esse prédio, onde tem acessibilidade, que na antiga a Secretaria não tinha acessibilidade para o cadeirante, para o idoso. Ele tinha uma dificuldade para ter acesso até os exames. E também inauguramos o Centro de Especialidade, onde vai trazer benefício para a população, onde ela não vai ter que se deslocar até Maringá para poder fazer o seu exame de especialidades. Sendo que ela vai poder realizar aqui, como se dizia assim, na porta de casa. Agora, Mineiro, para o ano que vem, existe muita expectativa ainda de melhora. Com certeza. A gente já está fazendo projetos para adquirir um aparelho de tomografia, com recurso próprio do município, aquisições de novos veículos, como ambulância, vans e um micro-ônibus para a gente poder estar fazendo esse transporte de pacientes até Curitiba. Está certo. Aproveita aí para trazer a sua mensagem de Natal ao pessoal de Sarandí. Eu quero desejar a toda a população de Sarandí um feliz Natal, um próspero ano novo. E que em 2016 a gente possa realizar todos os nossos sonhos e objetivos. E que Jesus Cristo possa nos abençoar a cada lar que tem aqui em Sarandí, com muita saúde, muita paz. Esses são os votos meu, Mineirinho, e toda a minha família, a cada um sarandiense.